Vem onde é que está, porque não vem, estou aqui para te esperar No Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Ficou pra trás, já estou sentindo a falta do teu amor Já estou sentindo a falta de nós, já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer, nosso amor, adoro ficar junto de você Vem onde é que está, porque não vem, estou aqui para te esperar Tudo que passou, ficou pra trás Já estou sentindo a falta do teu amor Já estou sentindo a falta de nós Já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer, nosso amor, adoro ficar junto de você Já estou sentindo a falta de nós Já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer, nosso amor, adoro ficar junto de você Vem onde é que está, porque não vem, estou aqui para te esperar Tudo que passou, tudo que passou, ficou pra trás Já estou sentindo a falta do teu amor Já estou sentindo a falta de nós Já estou sentindo a falta de nós, já estou sentindo a falta do nosso amor Só quero te dizer, nosso amor, adoro ficar junto de você Já estou sentindo a falta do nosso amor 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 Ninguém te viu e ninguém sabe Ninguém te viu e ninguém sabe No frio do inverno não tem mais calor Não sinto o seu corpo debaixo do cobertor As luzes se apagam, logo vou dormir Tá tudo sem graça e sem você aqui Rolando na cama eu sinto o seu cheiro Perfume grudado e meu travesseiro Tô indo a seu encontro de avião Sem você nesse frio não fico não Nesta casa tô pra enlouquecer De saudades de você Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mas um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar No frio do inverno não tem mais calor Não sinto o seu corpo debaixo do cobertor As luzes se apagam, logo vou dormir Tá tudo sem graça e sem você aqui Rolando na cama eu sinto o seu cheiro Perfume grudado e meu travesseiro Tô indo a seu encontro de avião Sem você nesse frio não fico não Nesta casa tô pra enlouquecer De saudades de você Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mais um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mais um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar Fez um dia que você viajou Fez um dia que a gente fez amor Mais um dia não posso suportar Tô indo aí pra te buscar Quem disse que o amor não deixa amar Não sabe que o amor nem nunca foi amado Se vai se entregar pra alguém que não sou eu Mas vou ficar guardado na memória Vai se esforçar até fingir que me esqueceu Mas não vai me apagar da sua história Aí você vai lembrar Quando a saudade te invade depois Trazer na memória fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar Quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Aí você vai chorar Quem disse que o amor não deixa amarga Não sabe que o amor nem nunca foi amado Se vai se entregar pra alguém que não sou eu Mas vou ficar guardado na memória Vai se esforçar até fingir que me esqueceu Mas não vai me apagar da sua história Aí você vai lembrar Quando a saudade te invade depois Trazer na memória fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar Quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Aí você vai chorar Quando a saudade te invade depois Trazer na memória fato de nós dois Fotos que ficaram no seu celular Vão te fazer lembrar Vão te fazer lembrar Quando não achar motivos pra sorrir O som da minha voz não vai estar aí Apenas o silêncio pra te consolar Aí você vai chorar Apenas o silêncio pra te fazer lembrar Apenas o silêncio pra te fazer lembrar Apenas o silêncio pra te fazer lembrar Tô bebendo mais do que eu devia Tô andando meio deprimido Tô tentando esquecer o beijo Mas lembrando desse teu sorriso Como posso esquecer se amo Se o seu amor me faz viver Se na vida só se ama uma vez Só amei você Coração Vai onde você foi se meter Tá batendo no peito Mas não tem a solução Coração Agora não tem como consertar Sou obrigado a viver Amando ela Sem ela me amar Tô bebendo mais do que eu devia Tô andando meio deprimido Tô tentando esquecer o beijo Tô tentando esquecer o beijo Mas lembrando desse teu sorriso Como posso esquecer se amo Se o seu amor me faz viver Se na vida só se ama uma vez Só amei você Coração Vai onde você foi se meter Tá batendo no peito Mas não tem a solução Mas não tem a solução Coração Coração Agora não tem como consertar Sou obrigado a viver Amando ela Coração Olha onde você foi se meter Tá batendo no peito Mas não tem a solução Coração Agora não tem como consertar Sou obrigado a viver Amando ela Coração Mulher desse jeito Não tem como consertar Desse jeito não põe defeito Quem é que não quer Quero ver essa morena Colocar esse bumbum Para revolar Quero ver essa danada No colinho do papai Quero ver ela sentar Desse jeito manhoso Desse jeito gostoso Quero ver ela sentar Que morena Que morena tão linda Pedaço de mal Como eu quero caminhar Do bumbum empinado Me deixar pirado Por essa mulher Uma mulher desse jeito Não põe defeito Quem é que não quer Quero ver essa morena Colocar esse bumbum Para rebolar Quero ver essa danada No colinho do papai Quero ver ela sentar Desse jeito manhoso Desse jeito gostoso Quero ver ela sentar Que morena tão linda Pedaço de mal Como eu quero caminhar Do bumbum empinado Me deixar pirado Por essa mulher Uma mulher desse jeito Não põe defeito Quem é que não quer Quero ver essa morena Colocar esse bumbum Para rebolar Quero ver essa danada No colinho do papai Quero ver ela sentar Desse jeito manhoso Desse jeito gostoso Quero ver ela sentar Só depois daquele beijo Despertou o meu desejo Fiquei toda arrepiado Com o seu beijo roubado Se fazendo de difícil É ficar sem compromisso Nessa cara deslavada Fiz de estar apaixonada Mas não adianta Não engana Vai fazer a sua fama E achar o que procurou Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor Vem dar um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Só depois daquele beijo Despertou o meu desejo Fiquei toda arrepiado Com o seu beijo roubado Se fazendo de difícil É ficar sem compromisso Nessa cara deslavada Fiz de estar apaixonada Mas não adianta Não engana Vai fazer a sua fama E achar o que procurou Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Amor Eu posso te fazer feliz Por toda a vida E mais um final de semana Amor Me dá um beijo Eu vou chorar Eu só quero ter você Pelo menos uma noite E sentir o calor do seu corpo no meu Quero olhar nos seus olhos e dizer O que sinto por você E agora vem E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tu morrendo de saudade Eu vou chorar E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tu morrendo de saudade Eu vou chorar Eu só quero ter você E agora vem, 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 vem me abraçar E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tu morrendo de saudade Eu vou chorar E agora vem, 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 vem me abraçar Vem me beijar Tu morrendo de saudade Eu vou chorar E agora vem, vem, vem me abraçar Vem me beijar Tu morrendo de saudade Eu vou chorar Tu morrendo de saudade Vem me beijar Tu morrendo de saudade Tu morrendo de saudade E agora vem, 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 vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.